Nunca, nunca mais chega a noite É que te volto a despertar Nunca, nunca mais vou poder esperar É tão fio de sorrir Nunca, nunca mais o esperador interno Poderá me tornar-te Nunca, nunca mais o teu inverno Que te aqueces a mim Eu quero as palavras que me tocam e me dizem Estar em uma vez por mim Suave-me Estar em uma vez por mim Suave-me Estar em uma vez por mim Estar em uma vez por mim Estar em uma vez por mim Assim Por que? Por que? Não somos imutais Por que? Pergunto Eu não posso mais Eu não posso mais Estar em uma vez por mim Estar em uma vez por mim Guarda o teu peito a chama Estar em uma vez por mim Estar em uma vez por mim Que me enche Que me enche Que eu só quero tocar Suave Estar em uma vez por mim Estar em uma vez por mim Estar em uma vez por mim Se te esqueci Estar em uma vez por mim Estar em uma vez por mim Estar em uma vez por mim Por que? Por que? Não somos imutais Por que? Por que? Por que? Por que? Eu Não posso mais Eu Não posso mais Eu não posso mais